Eu deixei, me dá disposição pra mergulhar No mar da oração, mais uma vez Ah, eu quero ser a batiz Contigo a palavra que te vê Vou surpreender a te dão O que queres de mim? Eu não vim aqui, perdi mais um lugar Eu não vim aqui, apenas um passagem Eu não vim aqui, apenas um step-lo Em mim aqui, seria um lugar Não vim aqui, apenas um espaço Não vim aqui, apenas um espaço Eu não vim aqui, apenas um pouquinho Amém. 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 Amém, aní Amém. Amém. Amém.